Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo mais um gameplay aí de APB Reload no Xbox One galera. Isso mesmo, estamos aqui com a nossa personagem, muito doida até os ossos. Aqui cara, com nós é assim. O pessoal fez uma comparação bem grotesca cara, deixa eu mostrar aqui mais de perto, porque até agora eu não consegui modificar o sistema de câmera aqui né. Tá vendo aí? Olho verde, tá? Maquiagem bem chamativa, cara de Zé Ruela, cara de drogada. Ah, falar de drogada o Heitor vai gostar cara. Olha lá. Então, hoje eu vou estar explicando para vocês como fazer para conhecer os distritos. Pô metralha, como assim? Olha, vocês vêm aqui. Se vocês apertar, no caso é os três tracinhos né, o botão como se fosse o Select do controle. Você vai apertar aqui ó, vai ter várias funções aqui que você vai estar né, fazendo aqui com o analógico. O analógico não, o direcional, é a direcional, a loja, qualquer coisa aqui. Tem a Armas Marketplace, se você apertar você vai direto para a loja de munição. Temos o Group e Friends, que no caso é para você entrar no grupo e chamar os seus amigos. O Chat Global, que é para você trocar ideia aqui, que nem a galera. Vou pôr aqui no Chat Global. Aí eu aperto coisa, eu vou lá aqui ó, Hi. Aí eu apertei Hi, saiu um Hi lá, o docinho falou Hi para todo mundo, tá ligado? Então, vamos lá de novo. Opa. Aí você vem aqui ó, Inventário. O que nós temos no nosso inventário? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que nós temos? Temos a nossa arma, né, temos aqui o nosso personagem, a mão, né, no caso para você colocar algum item. Temos o nosso carro, munição, quilometragem, não sei o que, e assim por diante. Tem os escudos aqui, né, no caso chassis, né, modificação que dá para estar fazendo. E algumas outras coisas que a gente vai estar aprendendo no decorrer do jogo. Então galera, o jogo é isso daí, deixa eu ver aqui o que nós temos mais. Temos o Xará que tem informação, que é a informação do nosso personagem. Temos o Locker, cara, deixa eu ver o que temos no Locker. Ah, o Locker aqui ó, é o que a gente tem no nosso inventário. Armas, coisas e tal. Deixa eu ver aqui mais. Opa, aqui é tutorial, né, para você, por exemplo, vamos lá. Tem os tutoriais para você estar aprendendo. Aqui no caso eu aprendi 5 de 5, que é o basicão, né, pular, abrir portão e tal. Aqui é alguns que eu preciso aprender e assim por diante. Então você coloca aqui assim ó, se você apertar o X, ele desaparece do seu menu ali na hora que você está jogando. Se você apertar o X ó, show tutorial, painel on hood. Aí ele fica no cantinho ali ó, vocês estão vendo ali bem no cantinho. Então, e aqui é para voltar para o menu. Para voltar para o menu, o que a gente vai usar aqui? É essa opção que a gente vai usar. Ah, e lembrando, os dois quadradinhos lá, que no caso é como se fosse o Start, é a função do mapa. Aqui tem tudo o que você precisa. Dinheiro, né, e-mail, tem munição, tem bagulho de comprar carro, customização, roupas, modificação de personagem. Dá para você modificar o seu personagem, aparência, colocar bigode, a porra toda. Acabou de nascer um cara aqui ó, vocês viram? Acabou de nascer um cara, parece o Cramunhão, cara. Olha essa coisa feia, velho. Cé-loco, tio. Mas vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar o botão 3 tracinhos, ou select, alguma coisa. My Menu. Vamos lá, District Select, que é o distrito que você quer selecionar. E aqui está liberado, aqui a parte de cima. Ó, Financial, Waterfront, né. Agora o Teasilo, né, que eu não sei se está liberado. Ah lá, não qualificado, quer dizer, eu não posso entrar. Ou é isso? Não sei. No caso é o clube de luta. Né? Ó, o Matisse On, Matisse On. Tem alguns que tem Matisse Off, né. E aqui, cara... Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar entrar nesse Asylum. Será que entra? Entrei no Teasilo, galera. Vamos ver como é que funciona. Eu não entrei ainda. Eu não sei como é que funciona esse sistema do Teasilo. Mas, mano... Vamos ver como é que é. Espero aí que seja algo divertido para a gente estar jogando. E, cara, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, espero que eu tenha passado informações que vocês saibam, né. Fazer e tal. E lembrando que, para baixar o jogo, vocês têm que ir lá no meu perfil, colocar lá os jogos, né. É tipo comparação de jogos. Não tem aquele sistema que você vai no meu perfil e coloca comparar os jogos que eu tenho e que você tem. Quantas conquistas você liberou, quantas você tem a mais, quantas não tem. Aí vai aparecer o nome desse jogo. O App Reload. Aí... Cara, o que está acontecendo? Money Earn. Ah, tá. Beleza. Ah, não. Não quero interagir, não, cara. Eu quero só sair aqui. Onde é que eu vou nascer? Eu vou nascer aqui. Cara, deve ser um mata-mata aqui, pelo jeito. É um mata-mata, galera. Estamos aqui, já entramos no mata-mata. É isso mesmo? Entramos no mata-mata aqui, já, cara. Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Marcou no mapa em vermelho ali, cara? Ah, tem que esperar alguns players. Olha lá, wait for players. Vamos lá. Aqui tem um sistema para pegar o carro. Tem carro aqui, ó. Dá para pegar os carros aqui. Essas localizações que estão marcadas aqui, que vocês podem ver, localização para estar pegando o carro. Não tem nenhum player aqui, cara. Wait for mission. Que, no caso, é para a gente esperar as missões. E também conseguir ganhar aquele dinheiro ali, ó. Está vendo? Aquele dinheiro lá, 3.725. É o dinheiro que a gente precisa. Cara, o que é isso? Oh, tem a mulherzinha aqui, ó. E aí, moça? Beleza? Tudo bem? O que é isso, cara? O que ela me vende? Olha, ela vende umas par de coisas aqui, cara. O que é isso? Está tendo um sonzinho, uma rave aqui. Galera, eu acho que não vai dar para mim estar jogando isso aqui, não. Olha lá, tem que esperar os players. Não entrou ninguém. Não tem ninguém. Eu acho que eu vou entrar no outro distrito. E aí, fica mais fácil, né? Vai lá, o District Select. Eu vou colocar no... Financial Waterfront. Waterfront, só para vocês conhecerem. Então, galera, vocês vão lá comparar os jogos e tal. A hora que vocês colocarem e compararem, vocês vão ver o APB Reload. A hora que vocês verem ele, você vai clicar para ver a comparação completa. Do jogo, depois vocês vão em informação do jogo. E vai lá ver na loja. Aí você vai conseguir estar baixando ele. Ele é Free to Play. Um joguinho semelhante ao GTA Online. No caso, o GTA V que a gente está acostumado. Customização de carros. Vai ter customização de personagens e tudo mais. Então, vai ficar bacana, cara, esse jogo. Logicamente que o jogo tem potencial. Tem. Mas... Mas, né? O jogo ainda precisa ser divulgado. Eu gostei. Eu estou falando de mim, do Tio Metrária. Eu gostei de estar jogando o jogo. Se fosse um jogo que eu não estivesse gostando, eu não estaria trazendo para o canal. Eu nem estaria jogando. Então, é um joguinho que vale a pena. Forma de... De movimentação e tal. O pessoal fez uma comparação com o PC. Logicamente que graficamente falando, o PC ia ser melhor. Mas eu, na minha humilde opinião, eu tenho ele no PC. E, mano... O Xbox está destruindo graficamente. Cara, é mais colorido. Tem mais vida no gráfico. E, mano... O bagulho é outro nível. Cara, demora um pouco para entrar nos distritos onde tem mais player. Por quê? Por causa do... Ele tem que criar o mundo. Tem que fazer o download de tudo. Textura. Mapa. Tudo certinho. Então, fica meio complicado. Então, ele demora mais um pouco. Vocês podem ver que demorou mais do que o load anterior. No outro, eu já tinha entrado. Só que no outro, cara... É... Fica meio complicado. Mas... Tamo aí, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Já vou nascer aqui. Na localização certa. Olha lá. Primeiramente, a gente nasce como um carinha de boné. Agora, a gente já nasce... Né? Olha lá. Então... You have completed to join fight club instantane tutorial. Tá. Eu já completei mais um tutorial. Só pelo fato de eu ter entrado... No... No sistema. Cara, aqui, ó. Pra mim, tá pegando o carro. Vou tá mostrando o meu carrinho pra vocês. Coisa linda meu carro, cara. Vamos lá. Olha lá. Meu carro. Olha a coisa linda. Ah, ele renderiza aí, ó. É textura, é bagulheira toda. Tá vendo ali, ó. Not ready. Quer dizer, eu não estou pronto pra tá jogando. Se eu colocar pra cima... Pronto. Tô pronto. As missões começam a aparecer. Olha lá. Já apareceu missão. Quer dizer, agora nós temos que cumprir as missões. Mas graficamente falando, galera, pra mim tá bonito, né? Eu acho que por ser um jogo free to play, né? Cara, tá vendo aquele ponto azul que eu tenho que ir? Olha lá. A gente tem que defender... Ai, caraca. Sai daí, tio. Temos que ir lá naquele ponto azul. A direção... Ah, vocês podem até falar o metralho. Você tá ruim pra caramba, hein, metralho? Caramba! Não é que eu tô ruim. O que que tá acontecendo? Você dá um toque, dá outro, ele volta. Demora pra responder. Não sei o que que acontece. Cara, cadê? Cadê o ponto azul, cara? Eu tava atrás do ponto azul. Cadê? Olha lá. O cara lá já tá pulando pra lá. O ponto azul já mudou, cara, de lado. Vamos lá. Nossa, mano. Isso é louco, cara. Bati ali. Olha lá. Agora nós temos que guardar uma localização. Esse bagulho é interessante. Caramba, mano. Sai da minha frente, velho. É complicado. Direção, cara. Eu não vou mentir pra vocês, não. Direção é complicado. Por exemplo, ó. Vou dar um toque pro lado esquerdo e pro lado direito. Ele demora pra responder. Mas é uma coisa que vai me atrapalhar? Uma coisa que vai me deixar cabreiro? Não. Cara, cadê? Agora é hora, cara. Agora é hora do tiroteio. Vamos guardar aqui. Tem que subir lá em cima, cara. É isso mesmo? Ai, caraca! Ah, mano. O cara me matou, velho. Eu nem vi de onde ele veio. Eu nem vi de onde ele veio. Possa ser que ele seja até parceiro. Você sabe que parceiro também pode matar você, né, cara? Deixa eu ver aqui. Localização pra respawnar, por favor. Pra ir veículo, será que eu... Ah, mano. Nascia onde? Nascia onde? Cadê? Ah, tá perto, tá perto. Vamos lá. Eu preciso chegar até a localização. Olha lá, os caras... Parceiro, parceiro não entra. Tá com medo, cara? Entra lá, mano. Cadê o cara? Valeu, parceiro. Tamo junto, é nóis. Cara, já mudou o lugar de respawn, mano. Olha lá, a localização que a gente tem que guardar agora é lá na frente. Vamos lá pegar o nosso carango e vamos partir pro lugar. Galera, o jogo é divertido, cara. Vale a pena. É PvP. Né? Free to play. Trezentos e poucos metros, a gente vai estar chegando na localização que a gente precisa. Vamos lá. Você viu, o parceiro entrou ali, cara. O problema é isso aqui, cara. A resposta é um pouco lenta, cara. Cadê? Cadê? Ah, mano, o cara tava do outro lado lá, meu irmão. Mas, galera, o bagulho aqui foi complicado, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu morri? Eu morri aqui? Cinco segundos pra respawnar. Já respawnei. Os parceiros tão morrendo adoidado, cara. Caramba, irmão. Olha lá. Trezentos e poucos metros. Agora vamos pegar o nosso carro e vamos partir pra lá. Não tem muito o que fazer. Não temos muita opção. Entra aí, tio. Entra aí, irmão. Aê. Parece um Ford Ka, né, cara? Esse carrinho aqui. Cara, ó. É a resposta, cara, que é muito lenta. Cento e cinquenta e poucos metros. Vamos lá. Dá pra ajudar aqui, parceiro? Mano, o cara veio pelas costas, mano. Olha a roupinha do cara. Parece uns Minions pretos. Ah, é um pinguim, cara. É um pinguim, irmão. Vamos lá, cara. Vamos nascer aqui. A docinho morreu, cara. A docinho morreu. Mas vamos aqui. Vamos lá. Caramba, costa. Quatrocentos e poucos metros? Cadê meu carro? Caramba, velho. Cadê meu carro, velho? Será que eu perdi o carro meu? Sumiu. Olha lá, temos que recuperar a maleta, cara. Duzentos metros. A preveículo, cara. Eu respawnei muito longe. Olha lá, a base do inimigo tá ali. Cara, tá complicado. Cadê meu carro? Nossa, meu carro já passou? Com certeza vocês vão perguntar pra mim, metralha, dá pra roubar carro da rua? Dá sim, igual o GTA, cara. É um joguinho aí que é igualzinho. Dá pra pegar carro da rua. Aqui, ó. Eu não sei se dá pra pegar esse carro aqui, cara. Não dá pra pegar o carro da polícia, não. Dos caras aqui, mano. Meu carro que sumiu. Eu vou andando, vou a pé. Sou corajoso? Eu vou a pé, cara. Vou a pé. 162 metros, meu. Com o carro da galera. Olha lá, o Team Base. A base inimiga. Esse aqui é parceiro, cara. O cara acabou de nascer. Eu ia sentar o dedo na orelha dele. Vamos lá, parceiro. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí, que o bagulho tá complicado, irmão. Vamos lá, vamos meter o pé no portão aqui, mano. Vamos meter o pé no portão aqui. Caramba, velho. Bugou ali, bugou bonito. Deixa eu ver. Galera, chegando na base inimiga ali. Estamos a poucos metros. Ae, já era inimigo pro chão. O negócio é dar a volta aqui, né, cara? Vou dar a volta e vou pegar pelas costas, irmão. Aonde que tava esse cara, irmão? Ah, velho. Você tá de brincadeira? O cara acabou me matando. Ah, eu morri ali. Spawnar aqui. Vai, vai. Respawna logo, meu irmão. Aí, respawnou. Cadê? Ah, minha notoriedade tá subindo, cara. Eu preciso, pelo menos, chegar. O que que é aí? Assist reward. Olha lá, consegui um bagulho ali, ó. O sistema já me deu um... Conseguiu alguma grana? Ó, tô conseguindo grana, cara. Eu tava com 1.180, né? Ah, tô com 1.122. E aqui, cara, pelas costas. Já era. Ah, mano. Os caras veem que veem pra debuiar mesmo, tio. O cara tá com a sniper ali, é isso mesmo? A arma do cara, mano. Não tem nem nega pra mim. Onde que eu respawno? Caraca, velho. Eu preciso respawnar. Ixi, o que aconteceu? Ah, mano. O que aconteceu? Acabou a missão? Deixa eu ver aqui, é a sept. Galera, acho que acabou a missão, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Agora acabou a missão. Eu tô com 1.783, cara. A graninha até... Até boa, cara. Olha lá, Neo Primitives. Neo Primitives. Jovem Alto Uzi. Olha lá, ó. Rank Up. Quer dizer, eu subi de level. Então, galera, o joguinho é interessante. Vale a pena tá jogando. Vale a pena vocês estarem tentando aprender sobre o jogo. Deixa eu ir aqui na parede, cara. Pra me deixar essa mulherzinha mais perto, assim, ó. Aí sim, mano. Olha só a cara de mal dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Então, vamos lá.